Que bom estar com você, que bom que nós estamos juntos mais uma vez, que alegria poder contar com você. No dia de hoje, rezar por você e você rezar por mim. No dia de hoje, nós irmos juntos, caminhando rumo ao céu, batalhando, cada dia mais. Batalhar, acreditando na promessa de Deus, acreditando no poder de Deus, tendo uma esperança no coração, a esperança que tudo alcança. Queremos juntos, no dia de hoje, abrir o nosso coração e dizer, vem Espírito Santo. Por intercessão de Nossa Senhora, vem Espírito Santo. Pelas mãos de Nossa Senhora, vem Espírito Santo. Nós queremos com Maria, abrir o nosso coração, abrir nossa história e mostrar para Jesus as áreas que estão paralisadas. Qual a área da tua vida que está paralisada? Queremos hoje rezar nessa intenção. Queremos hoje falar sobre isso, sobre aquilo que nos paralisa e nos impede de ir para frente. Queremos abrir o nosso coração e entregar para Nossa Senhora, entregar para a Mãe de Deus, que é nossa mãe também. E dizer, Maria, minha mãe, mostra, entrega a minha labuta, o meu dia a dia, a dificuldade que eu enfrento. Entrega para teu filho Jesus. Ele pode mudar todas as coisas, porque Deus pode tudo, 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 tudo. Nós queremos com Nossa Senhora começar esse dia. Queremos com Nossa Senhora alcançar o coração amoroso de Jesus. Queremos com Maria Santíssima olhar lá adiante. Não ficar parado no problema, não. olhar a solução, mas olhar a solução que está escondida em Deus. Olhar a solução que é Jesus Cristo. Nós queremos com Nossa Senhora dizer o nosso sim. Sim, meu Deus, mais um dia que eu vou caminhar. Sim, meu Deus, mais um dia que eu carrego a minha cruz. Sim, meu Deus, mais um dia que eu alcançarei a vitória que meu coração deseja. Olha, nós queremos no dia de hoje dar as mãos para Nossa Senhora e convidar a Santíssima Trindade para fazer parte da nossa caminhada. Nós não podemos confiar só em nós. Temos que confiar na capacidade que Deus nos deu, sim. Saber que o Espírito Santo age em nós, sim. Mas confiar em Deus, acreditar em Deus, abrir nosso coração para Deus. Porque se confiarmos só em nós mesmos, como eu digo sempre, nós fracassamos. Porque a nossa capacidade de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que nos capacita a ir adiante, a não parar no meio do caminho. É Deus que nos capacita a enxergar além, além da cruz. E nós queremos com Nossa Senhora, com a Virgem Santa, a Virgem Amorosa, a Virgem que caminha conosco, a Virgem que abre, abre as portas, abre os portões, como diz aquela oração tão linda. Ela passa à frente, ela nos direciona, ela nos mostra onde está o Filho. Ela nos leva a Jesus, porque onde está a mãe, está o Filho. Está o Filho. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Maria Santíssima nos carrega e nos oferece a Jesus. Como diz São Luís Maria Guignon de Montfort, ela pega as nossas orações, lustra, com a misericórdia dela. Ela pega as nossas orações, lustra, com a pureza dela. Coloca numa bandeja de prata, de ouro, envolve com veludos, que é o amor que ela tem, é a pureza, é a misericórdia que envolve o coração dela. E ela oferece para Jesus. Jesus quando vê as nossas orações, ornadas pelas virtudes de Maria, que simboliza essa bandeja de ouro, esse veludo, Ele aceita. Ele aceita, Ele acolhe. E nós queremos, com Maria, no dia de hoje, com Nossa Senhora, queremos caminhar. Caminhar rumo ao céu. Caminhar carregando a nossa cruz. levando adiante a nossa vida, a nossa família, o nosso local de trabalho. Sem medo. Sem medo. Queremos ir além. Por isso, queremos, nesse momento, também, nos consagrar a Nossa Senhora. Colocar nas mãos dela a nossa vida, porque ela não segura para ela, não. Ela não guarda para ela. Ela oferece para Jesus. e Jesus aceita o que essa mãe oferece. Então, nós queremos rezar juntos. Ó, minha Senhora, ó, minha mãe, eu, Marisa, fala teu nome. Como é seu nome? Eu, Marisa, mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós. E em prova da minha devoção para convosco, mãe, eu vos consagro nesse dia e para sempre os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, a minha família, o meu local de trabalho, o que eu tenho, o que eu sou, inteiramente, todo o meu ser, o nosso ser. E porque assim nós somos vossos, ó, incomparável, mãe, guardai-nos, defendei-nos, mãe, como coisa, como filhos, e propriedade vossa. Amém. Daqui a pouquinho eu volto com a palavra do filho dela. Com a palavra de Jesus. Palavra que cura, que salva, que liberta, que dá vida nova, que me mostra o caminho a ser seguido. Mas antes, um beijo meu, um beijo da mãe. Um abraço meu e um abraço da mãe para você. Daqui a pouquinho, pouquinho a gente volta. na presença do Senhor, de volta, com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor. Palavra que cura, que salva, que liberta, que dá vida nova. Fechado, um livro. Aberto, a palavra de Deus. Nos instruindo, nos libertando, nos renovando. que eu peguei hoje para nós, está em Lucas capítulo 5. Eu peguei a cura de um paralítico. Que nós nos coloquemos agora no lugar desse paralítico. E diz assim, um dia, Jesus estava ensinando, ao seu redor, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Pensa só. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. O poder de Deus, agindo em Jesus, na força do Espírito, fazia-lhe realizar várias curas. apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. Olha a cena, fica imaginando. Procuravam colocar esse homem dentro da casa. Para colocar esse homem diante de Jesus. Mas, não acharam o jeito de colocar ele na casa. Tinha muita gente. a multidão era muito grande e não conseguia, não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. eles destelharam, subiram pelo telhado. São Lucas, São Mateus e São Marcos na Arrões. Tiraram o telhado. Vocês imaginam subir para uma casa, o paralítico, como é que fizeram para colocar aquele paralítico lá em cima do telhado? Eram os amigos dele que acreditaram em Jesus. e sabiam que Jesus sabiam que Jesus tinha o poder de curá-lo. O que fizeram? Não mediram esforços. Eu penso que às vezes o nosso erro é isso. Nós medimos esforços. E você imagina aquele paralítico sendo levantado. Meu pai está para ir na minha casa, vai com a cadeira de rodas e para subir a escada ou para descer. Pegam lá em quatro. E ele já ficou cuidado, cuidado. Você imagina aquele paralítico sendo levado na maca em cima da casa. E levaram. Olha só a palavra. Subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Olha só. Vendo a fé que tinham não é que tinham o paralítico. Vendo a fé que tinham disse Jesus meu amigo os teus pecados se te são perdoados meu amigo. Olha só. Vê se me entende. Não. Os amigos acreditaram. Paralítico também com certeza. Senão não se submeteria àquilo. Desceram do que Jesus no que desceram. Jesus vendo a fé deles ele disse assim meu amigo os teus pecados te são perdoados. O que aquele homem queria era outra coisa. Era cura física. E Jesus fala o quê? Os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecado se não unicamente Deus? Jesus porém penetrando em seus pensamentos replicou-lhes que pensais nos vossos corações? O que é que vocês pensam nos corações de vocês? O que é mais fácil dizer perdoados te são os pecados? Ou dizer levanta-te e anda o que é mais fácil? Ora para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados ele disse ao paralítico eu te ordeno levanta-te toma o teu leito e vai para tua casa no mesmo instante levantou-se ele à vista deles tomou o leito e partiu para casa glorificando a Deus todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus e tomados de terror diziam hoje vimos coisas maravilhosas palavra da salvação glória a vós Senhor minha gente é emocionante é emocionante ver isso é emocionante perceber o amor de Deus olha teus pecados te são perdoados eles queriam a cura física e por que é que a cura aqui da alma é mais importante do que a cura física perceberam primeiro ele curou aquele homem aqui dentro primeiro ele foi na alma na dor eu quero que você pensa comigo pensa comigo aquele homem paralítico primeiro que a mentalidade da época já era o seguinte se é doente é um castigado por Deus é um pecador para e pensa nós não sabemos quantos anos estava aquele homem naquela maca São João no capítulo 5 também narra de um outro paralítico que fazia 38 anos que estava na maca 38 e Jesus falou a mesma coisa pega tua maca e vai pega teu leito e anda aquele homem quanto murmúrio quanta dor no coração daquele homem daquele paralítico quantas vezes jogaram na cara dele que ele era um pecador para pra pensar se ele estava numa maca como é que era a vida dele era olhando assim pra cima era limitado o espaço que ele tinha ele não é como nós que ficamos aqui em pé e olhamos tudo enxergamos tudo o ângulo o ponto de vista dele era outro e esse homem esse homem tinha muita tristeza aqui dentro com certeza quanta rejeição quanto ele foi deixado de lado Jesus precisava curar primeiro a paralisia da alma do coração aquilo que estava aqui dentro machucado angustiado e a maior paralisia que existe é o pecado quantas vezes aquele homem sofreu injúrias rejeições aquele paralítico estava inteiro paralisado não só o externo não só o corpo mas a alma e aquele paralítico precisava ser tocado por Deus aqui dentro ele tinha que ser livre como Nossa Senhora livre sofre diante de Deus aquele homem estava paralisado por inteiro e Jesus vem e fala para ele libertou ele da maior lepra que existe da maior paralisia que existe que é o pecado olha teus pecados estão perdoados toma o teu leito e anda minha gente o Senhor nos convida para isso hoje somos convidados a entregar para ele as paralisias que tem nos atormentado a fé paralítica a alegria paralisada a esperança que não decepciona muitas vezes já não existem mais em nossos corações e nós o que fazer é entregar para Jesus é mostrar para ele a nossa dor é mostrar para ele onde está a paralisia da nossa alma quantos homens desistindo antes de começar quantos pais de família que não acreditam mais neles neles mesmo quantas crianças quantas crianças são levadas para eu rezar minha gente crianças de 5 aninhos de 4 aninhos com depressão que não querem mais viver quanta quanta dor aqui dentro o que passou claro tem toda a parte orgânica eu sei mas tem toda a ferida da alma toda a ferida psíquica que tem que ser curada toda a paralisia sabe que eu penso que nós temos que tirar aqueles amigos tiraram os telhados nós temos que tirar o telhado também da nossa autossuficiência meu irmão minha irmã nós temos que tirar o telhado do nosso desamor da nossa angústia da nossa ira mágoa preguiça jogar fora e entrar diante de Jesus para que ele nos cure e mostrar para ele onde está a paralisia nós precisamos nós precisamos de um ânimo novo precisamos caminhar caminhar somos lentos minha gente precisamos olhar para Jesus e acreditar acreditar em meio a dor em meio a tribulação em meio a labuta do dia a dia acreditar saber que Deus pode e sabe minha gente não é fácil eu ainda falo talvez quem sabe semana que vem sobre esperar esperar em Deus porque não é confundido aquele que espera em Deus diz a palavra não será decepcionado aquele que espera em Deus e apresentar para ele o que nos prende tirar os telhados que tem nos impedido de chegar até Jesus talvez seja o nosso jeito de achar que somos nós quem temos que fazer tudo somos nós somos nós nós temos que fazer tudo na graça pela graça com Cristo por Cristo para Cristo aí seremos vitoriosos você pode ter certeza eu fico pensando e os de nossa casa que estão paralíticos que não tem mais ânimo que não querem saber de mais nada paralíticos paralisados pela droga pela prostituição paralisados pela falta de esperança paralisados pelo desemprego pela falta de amor pela mágoa quantos lá em casa quantos em nossas casas sem ânimo para caminhar angustiados machucados deprimidos esperando que tenha amigos que os leve até Jesus somos nós nós somos convidados pela nossa fé a carregar o nosso marido até Jesus carregar nossa esposa até Jesus o nosso filho até Jesus nossa filha até Jesus nosso irmão nosso pai nossa mãe sem ânimo paralisado sem força sem coragem levar até Jesus eles também esperam eu vou dizer pra você uma verdade as pessoas que estão desanimadas amarguradas angustiadas sem vida sem força elas esperam a mão estendida de alguém elas esperam que alguém estenda a mão pra elas e as levante quantos em nossos lares deprimidos e nós só cobramos 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 e oferecemos pouco cobramos muito e oferecemos pouco será que não estão esperando de nós que nós nos levemos até Jesus e Jesus vai olhar a nossa fé a fé de Maria Santíssima Jesus vai olhar a nossa fé vai olhar e vai curar aqueles que estão em casa doentes aqueles que estão paralisados aqueles que tem medo que tem pânico aqueles que não tem mais força Jesus vai curar Jesus é senhor da vida e da história e você sabe minha irmã meu irmão quando a palavra fala sobre o pecado o que ela mais quer dizer não é ficar falando que somos pecadores não o que a palavra mais quer nos dizer quando fala sobre o pecado é que nós temos um Deus que perdoa e que quando ele perdoa ele esquece tudo tá tudo acabado temos um Deus que nos ama e que está sempre disposto a perdoar a nos curar a nos libertar que para olha a nossa fé e diz levanta levanta toma teu leito e caminha sempre Jesus falou isso sempre Jesus pediu pra pessoa levantar pra pegar o leito pra caminhar pra ir pra frente Jesus sempre fala isso não fica parada não minha irmã não fica parada não meu irmão parado meu irmão caminha vá pra frente é hoje é agora não é amanhã é nesse momento eu você caminhando e apresentando pra Jesus Jesus para adiante ele ele fala na nossa dor e ele nos cura ele fala pra nós olha toma teu leito toma tua cruz toma tua tribulação e vai pra frente caminha Jesus Jesus que nós demos o primeiro passo o resto é com ele ele quer que nós caminhemos confiando nele que nós façamos que nós nos ocupemos que nós trabalhemos arregacemos a manga da nossa vida da nossa história e possamos ir adiante o Senhor quer que nós acreditemos que ele é e basta ele vem em nosso auxílio ele nos socorre ele é Deus ele é Senhor ele nos livra das nossas paralisias dos nossos medos quantas pessoas que caminham com medo e acham sempre que dão um passo pra frente e dois pra trás a minha vida não vai pra frente eu dou meu espaço pra frente e três passos pra trás não acreditam no poder de Deus acham sempre estão sempre proclamando derrotas na vida não para para troque as palavras de derrota por palavras de fé por palavras de vitória troque as paralisias por ações troque os medos pelo clamor pelo clamor de Deus sabendo que Deus José e basta que Deus para para agora na tua casa ele para diante de você agora ele para no hospital que está me assistindo agora diante desse enfermo Jesus para e ele te pergunta você quer ser curado me apresente me apresente a tua dor me apresente a tua paralisia me apresente a tua enfermidade me apresente o teu medo onde é que você está amarrado onde que você está preso o que te prende o que te prende o que te escraviza o que tem paralisado sua família o que tem paralisado o amor entre você e seu esposo sua esposa o que tem paralisado o amor na tua família na tua vida na tua história Jesus está aí com você agora Jesus está aí agora apresenta para ele a tua paralisia apresenta para ele aquilo que é derrota na tua vida aquilo que é amargura aquilo que é insatisfação que é discórdia que é traição apresenta para ele aquilo que é amarra da vida do teu filho da tua filha teu pai tua mãe da tua família apresenta porque ele vai olhar para você agora e dizer você está curado eu curo o teu coração o Senhor cura o teu coração agora mas também o teu físico ele cura a tua alma a tua história apresenta para ele e ele vai dizer levanta toma teu leito toma tua cruz e anda porque eu estou contigo ele falou todos os dias até o final dos tempos é isso é essa fé que move montanhas que não precisa ser muito não é um grãozinho de mostarda é essa fé que faz com que nós creiamos no amor de Deus que a todos alcança que nos cobra muito menos e nos oferece muito que está mais preocupado com a nossa cura com a nossa libertação mais preocupado que tenhamos esse contato essa experiência pessoal com ele ele para agora diante de você e pede me entregue aquilo que te paralisa ele está com você nossa senhora intercede nesse momento por você agora acredite a mãe de Deus está com ele agora intercedendo por você e quando a mãe pede o filho atende nós estamos terminando esse momento mas eu volto com o teu pedido de oração 988060603 ou 0800 410 6060 acompanhe o youtube também você pode acompanhar pelo youtube você pode passar para o pessoal teus amigos para que entrem que escutem essa palavra está aí no teu visor youtube.com barra tv evangelizar oficial tanta gente precisando de palavra palavra de Deus palavra que cura que salva que liberta daqui a pouquinho nós voltamos na presença do senhor com o seu pedido de oração e quero dizer para vocês que são missas são oferecidas por você que manda tua mensagem por você que assiste o programa eu rezo eu ofereço missas eu particularmente por cada um de vocês e sei que as missas do padre reginaldo manzotti também está teu nome rezemos uns pelos outros daqui a pouquinho eu volto com o teu pedido com o teu nome para que juntos alcancemos a cura que vem do coração amoroso de Jesus por intercessão de Nossa Senhora mais um segundinho e a gente já volta De volta com o seu pedido com a sua intenção com aquilo que tem no seu coração e você coloca aqui manda seu pedido escreve tem muito significado isso eu escrever o meu pedido olha Luiz Pedro de Moura rezando por você a Lúcia Cardoso de Marial a Lúcia amanhã é aniversário do Gabriel e hoje da Lucineia antigo Deus abençoe proteja ilumine guarde o Boquipertini Maria Santíssima já junto com Nossa Senhora entregando cada pessoa a Isoraide oi Isoraide como é que você está Isoraide que bom que bom que bom que você está junto com a gente todas as quintas todas as quintas você acorda cedinho de madrugada Isoraide e reza que Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia do mundo tem misericórdia da sua família Deus te abençoe Isoraide um grande beijo alucinei 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 rezando por toda a sua família e por você parabéns parabéns aniversário seu hoje que Nossa Senhora te esconda no ventre dela e você seja feliz e realizada em todas as áreas da sua vida José Dourado Zé como é que você está Zé Deus te abençoe também você está assistindo né um grande abraço para você para a Vilma para as suas netinhas toda a sua família Aline Aline como é que você está a paz de Jesus e o amor de Maria para você Aline como é que você está rezando por sua família pela Bruna que Nossa Senhora abra as portas que pelas mãos da Virgem Maria Deus dê a você e a cada um que me assiste agora a chave certa para abrir a porta certa Deus te abençoe Rosalice ô Rosalice minha irmã como vai a luta Rosalice rezo por você pelos seus filhos pelo seu neto ai meu Deus do céu que Nossa Senhora passe a frente de tudo que está acontecendo na vida da sua família e que ela cuide que ela cuide muito do Francisco quando um pai e uma mãe se separam o coração de um filho rasga rasga reza Rosalice pela cura do coraçãozinho dele reza tudo aquilo que está no teu coração eu coloco aqui nos braços de Nossa Senhora a Benedita oi Benedita como é que vai tudo bem rezando por você Benedita Rocha Adriano por você pela sua intenção que você traz no coração Benedita tudo colocamos aqui no ventre de Nossa Senhora Claudenir Zanete louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Claudenir a paz de Jesus o amor de Maria para você para Célia para o Danilo para toda a sua família Doralice como é que você está Doralice você fala assim como é bom ver esse sorriso como é bom saber que você está junto comigo Doralice que bom rezando pelo neto João Otávio pela sua mãe por você que Deus te dê sabedoria que o Espírito Santo te ilumine para que você saiba cuidar da maneira que Deus quer que você cuide tá bom na sua mãe seu neto de sua família a Luzia de Fátima Zangeroli Luzia como é que vai como é que você tá Luzia tá tudo bem eu coloco teus filhos sim rezando pela libertação de cada um dele que seus filhos sejam abençoados e protegidos que Nossa Senhora dê muita força pra você pelo teu neto que seja liberta de toda crise de ansiedade toda a família Luzia a Fátima Oi Fátima como é que vai Fátima rezo pelo teu genro ai Fátima que Nossa Senhora passe a frente que teu genro seja liberto livre de toda prisão do corpo e da alma e que ele possa junto com a filha que ele possa formar uma sagrada família como a família de Nazaré colocando tudo tudo que você escreveu aqui Fátima que eu não estou lendo eu coloco no ventre de Nossa Senhora que nem sei se posso ler tudo que você escreveu aqui Oi Maria Pai de Jesus Maria Deus te proteja também te abençoe e te guarde Maria eu rezo pela Maria Castro Daiane de Castro e seu netinho rezo sim Maria a Dirce ô Dirce como é que você está Dirce como é que você está faz tempo que a gente não conversa coloca tua família teu esposo teus filhos genros olha tua nora e todos a TV evangelizar todos nós um abraço um abraço para você Dirce Amal Saad Saide Amal como é que você está eu coloco você nos braços de Maria e que todas as tribulações caiam por terra não é Deus te abençoe Amal Elza Elza Verre um abraço quatro da tarde estarei na catedral se Deus quiser conduzir na adoração do Santíssimo e a noite hoje a noite na catedral grupo de oração família projeto de Deus minha gente é uma hora só das oito às nove e hoje nós estaremos Maria e Pentecostes o sim de Maria e Pentecostes vai ser uma noite maravilhosa de cura de libertação de graça de poder de Deus vai lá que eu te espero hoje oito da noite na catedral e a tarde Elza com você ali se Deus quiser Valéria Citron Valéria Deus te abençoe você colocou aqui Valéria olha eu rezo pela situação financeira tua o teu avô que faleceu no último domingo que ele sofreu muito olha que rezo pela alma dele por toda a tua família e rezo também pelos filhos que estão dando trabalho na escola vamos colocar tudo aqui nas mãos de Nossa Senhora nas mãos de Nossa Senhora Valéria a Ivanilde Oi Ivanilde como é que você está Ivanilde um dia abençoado pra você peço pela tua saúde física financeira pela tua neta que ela possa conseguir ler e escrever olha que Nossa Senhora vá à frente leva o Espírito Santo coloco tudo que você colocou aqui uma mensagem grande eu coloco tudo nas mãos de Nossa Senhora Ivanilde tudo coloco você meu irmão você minha irmã que está tentando escrever e não conseguiu você eu mando um abraço eu coloco no ventre de Maria o meu pai bença papai que Nossa Senhora ajude o Senhor a se livrar dessas dores tão grandes que o Senhor tem que Deus abençoe o Senhor abençoe a Cida a Neza o Santo a Nio o Adelino que estão cuidando aí do papai essa semana um grande abraço e meu irmão minha irmã eu encerro esse momento agora junto com Nossa Senhora na presença da Santíssima Trindade e juntos nós queremos permanecer unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém um dia santo abençoado cheio da graça de Deus se Deus quiser até a próxima quinta aqui e hoje é noite na Catedral um abraço meu um abraço da mãe beijo beijo meu e beijo Nossa Senhora Deus abençoe e aí e aí e aí e aí e aí e aí